Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inker, Conta Corrente MEI. Você conhece, sabe como que funciona? É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. O que é o Banco Inker? Então, essa conta MEI, caso você necessite de ter uma conta jurídica, uma conta para a sua empresa, a MEI do Banco Inter é uma conta isenta de tarifas. O MEI do Banco Inter tem os benefícios que talvez para você seja adequado e atenda às suas necessidades. A conta MEI do Banco Inter você vai entrar no site, pedir um convite, jogar os seus dados, seu nome, CPF, CNPJ, CPF e encaminhar para o Banco Inter. Vai voltar para vocês, continuar o cadastro, continuar o cadastro e aí você sendo aprovado, você terá estes benefícios da conta MEI. Até 100 TEDs mensais gratuitas, lista de favorecidos para transferência frequentes, agendamento de transferências, depósito de cheque por imagem, depósito de dinheiro em conta via boleto, até 100 boletos gratuitos, pagamento de boletos, interpeg, pagamento e recebimento sem cartão, sem maquininha, tudo pelo app via QR Code. E você pode contar com o Banco Inter para investimentos, seguro, operações, cambiais e muito mais dentro da conta MEI. Eu terei um cartão leandro do Banco Inter? Se você for aprovado na função crédito, você terá o cartão de débito e crédito múltiplo do Banco Inter, como da jurídica, como da física. É uma conta normal, só que com a pessoa jurídica, com o CNPJ. Muitas pessoas precisam para emitir um boleto, para fazer uma transferência. Algumas empresas determinam que seja de pessoa jurídica. Então, essas pessoas que necessitam dessa conta jurídica, o MEI do Banco Inter serviria para você. O que eu não concordo com a pessoa jurídica de conta jurídica é você fazer uma folha de pagamento, fazer o funcionário ter conta digital. Nesse caso, se acontecer algum problema, você sabe que por telefone é complicado, pelo chat é complicado e lidar com conta jurídica de grande empresa, com funcionários em contas digitais, é mais complicado ainda. Então, é nesse sentido que eu falo que é um pouco problemático ter conta digital, nesse caso, de pessoa jurídica. Agora, se é uma conta simples, como a da MEI, apenas para você fazer transferência, pagamento e por aí vai, ok, não tem nenhum problema. Eu vejo aí como uma conta simples também, como outra qualquer. O único problema que nós temos com contas digitais no Brasil ainda, é você ter que usar os caixas apenas 24 horas. Em cidades menores, caixa de 24 horas, realmente é difícil de encontrar. E em cidades grandes, é quase normal, em shopping center, em posto de gasolina e por aí vai. Então, a dificuldade desses bancos digitais em cidades menores, seria para saque, que aí não tem. O caso dos bancos que dependem realmente do caixa de 24 horas. Tem alguns que usam as lotéricas, aí já facilita um pouco. Tem bancos digitais que usam a lotérica. No caso do Inter, não. Só caixa 24 horas. Então, esta foi a conta MEI que eu quis trazer para vocês. Isenta de tarifa, sem anuidade, sem mensalidade. Tá bom? Foi o vídeo de hoje referente à conta MEI do Banco Inter. Pessoal, vamos para os abraços, então. Hoje eu quero mandar um abraço para o pessoal de Santos, né, litoral. Eu nunca mandei um abraço para o pessoal de Santos, primeira vez. O pessoal de São Vicente, ligadinho também no nosso canal, coladinho com o Santos aí. O pessoal de Ubatuba, litoral também. Um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí de Barrinha, que está sempre ligado para a gente também. O pessoal de Bebedouro e o pessoal de Laranjeiras do Sul. Um grande abraço para todos vocês que estão ligados em nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.